Hoje eu convido você a rezar comigo esta oração baseada no Salmo 26, jubilosa esperança em Deus. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, o Senhor é a minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, quando o mal me acerca, são eles meus adversários e inimigos que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá o meu coração. Se se travar contra mim uma batalha, mesmo assim eu terei confiança em Ti, Senhor. Mas uma coisa só peço ao Senhor e a peço incessantemente. É habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o Seu santuário. Assim, no dia mau, Ele me esconderá, na Sua tenda ocultar-me-á no recôndito de Seu tabernáculo. Sobre um rochedo me erguerá, mas desde agora Ele levanta minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. E oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo, com cantos e louvores ao Senhor. Louvado seja o Senhor! Louvado seja Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador! Queremos habitar, sim, na Vossa casa, Senhor. Queremos experimentar a Tua casa, a Tua paz. Queremos, sim, nos fortalecer com tudo aquilo que o Senhor nos oferece, com o banquete do Cordeiro vivo. Queremos nos fortalecer com os Vossos sacramentos. Escutar, Senhor, a voz da nossa oração, da minha oração. Tende piedade de mim, ouvi-me. Fala-vos no coração. Minha face te busca, Senhor. Busca a Vossa face, ó Senhor. Eu a procuro. Não escondei de mim o Vosso semblante, porque Vós sois o meu amparo. Não me rejeiteis, nem me abandoneis. Ó Deus, meu Salvador, se meu Pai e minha Mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, o Vosso caminho. Por causa dos adversários, guia-me pelo caminho correto, Senhor. Eu te peço, meu Deus. Não me abandoneis à mercê dos inimigos. Contra mim se erguem violentamente e falsos testemunhos, calúnias, seduções, tentações, armadilhas. Mas sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. E na vida eterna, eu espero em Ti, Senhor. Eu me fortifico contigo, Senhor. O meu coração espera no Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.